Começa agora o programa do Vereador do Povo 15678. Estamos aqui na Unidade de Saúde, se é que pode ser chamada, Unidade de Saúde Esperança 2, vai Esperança. Entre 2008 e 2010, estivemos presidente do orçamento participativo, ou seja, como presidente, naquela época, poderíamos autorizar obras de ampliação a pedido da população. E aqui nessa unidade, nós destinamos 400 mil reais, aproximadamente, para a reforma e ampliação dessa unidade. Mas os profissionais da política pegaram o dinheiro e desviaram-no. Por isso, você já sabe, não vote em mim se tá bom do jeito que tá. Agora, quer mudança? Posso ser a mudança sem prometer nada. Valclete, só a TV do Povo, 15678. Não vote em mim, 15678. Se você acha que os vereadores que aí estão, tá bom? Não vote em mim, 15678. Mas se você tá cansado de vereador que vota contra o povo, vote 15678. Valclete, só a TV do Povo. Meu voto é do povo, meu voto é do povo, o meu voto é do povo, 15678. Termina aqui o programa do Vereador do Povo, 15678. Valclete, só a TV do Povo.